A psicóloga Maria Miranda sempre encontra um tempinho para olhar as novidades e comprar alguma peça na loja do projeto TEAR. A gente vê shoppings, às vezes não tem o trabalho desenvolvido na qualidade que esses profissionais aqui desenvolvem. As peças que a Maria tanto admira são feitas por pessoas como o seu João Brasil, que participa da oficina de marcenaria do projeto. Aprender a mexer nas máquinas também, que tem na sessão e tentar fazer um serviço perfeito. O projeto TEAR atende aqui em Guarulhos 150 pessoas em condição de sofrimento psíquico e desenvolve em nove oficinas, como esta aqui de costura e tesselagem, trabalhos baseados na economia solidária, que tem como princípios a autogestão e a cooperação. Atividades que recebem apoio e são consideradas pelo Ministério do Trabalho importantes iniciativas para a geração de emprego e renda para populações em situação de vulnerabilidade. Na economia solidária não há separação patrão-empregado. Todos são donos e responsáveis pelo negócio. O brasileiro é empreendedor. Ele é um empreendedor. Então, os empreendedores populares, os empreendedores sociais, eles têm tido hoje um papel fundamental nos bairros, nas periferias, na população rural. E isso tem proporcionado que as famílias consigam renda e direito ao trabalho. Em seis anos, 43 milhões de brasileiros foram beneficiados com os recursos aplicados na economia solidária em todo o país. Só em 2016, o Ministério do Trabalho investiu 46 milhões de reais no segmento e ainda este ano, o edital prevê mais 25 milhões em recursos para os próximos três anos. As políticas que são implementadas pela Secretaria de Economia Solidária, ela busca alcançar todo e qualquer cidadão. O projeto TEAR já ganhou computadores e máquinas de costura e participa de uma rede que recebeu 2 milhões de reais para capacitação e a realização de feiras para a venda de produtos de 150 entidades. A gente consegue, então, participar de mais feiras. A gente teve a qualificação diretamente nos produtos. Acho que isso foi um dos impactos mais importantes também, de qualificar aquilo que a gente já desenvolvia e fortalecer para novas caminhadas. Quem participa das atividades do projeto reconhece os benefícios dos investimentos do governo federal na economia solidária. É bom para a saúde, bom para o bolso. E com o trabalho aprendendo a ter mais responsabilidade.